E aí galera do canal, beleza? Bom, voltando aqui com Bloodborne E eu voltei naquela área que a gente tinha sido pego lá Que matou aquela fera de choque lá Que... Nossa, dois velhos, tô fudido Porque ali fora eu esqueci que eu não mostrei Então eu resolvi trazer agora Deixa eu vir, vai, deixa eu vir Pronto Eu gosto assim, quando rebento Ah, tomei, ó, peraí, ó Toma 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 Toma, não bate em mim não Vamos fazer esse bagulho mágico aqui Se eu não me engano aqui vai ter uma pilantrona aqui Que ia tentar pegar a gente Moscato, olha lá, pega mesmo E esse se derrubasse esse mesmo Ah não, eu gastei, caralho Não me engano aqui vai ter um porcão, tá ligado? É Esse porcão aqui tá de boa Mas é de boa, o porcão aqui é suave Toma aí Aqui ele joga bastante fraco de sangue Deixa eu subir aqui em cima Eu não lembro muito do jogo aqui Eu sei que tem alguns itens importantes aqui Hum, eu nunca prestei atenção nisso daqui Vamos ver o negócio Aham É de imaginar que tá indisponível, né Beleza, tem esse ali Olha, essas músicas muito macabras, velho Isso aí é louco, velho Pelo amor de Deus Deixa eu fazer isso aqui já Olha aí Vamos ver umas muniçãozinha extra Sempre é bom, né Vai porcão Nossa, porque ele dá tiro no porco, velho Olha o meu pensamento de jirica do caralho Olha, comecei, velho Já comecei morrendo já, né Olha que maravilha Que bom jeito de começar um vídeo, né Mas tá bom Já aprendi a largar a mão de ser besco E dar tiro no porco, rapaz Tem que meter a faca, rapaz Cê é louco Vamos lá, vai Dura que eu vou matar esses gatos Não vou matar essa porra de novo, não, velho Se foda Ah, me deixa em paz, velho Nossa, o portão tava aqui, veio aqui já, velho Cadê o portão, vai ficar embaçado, mano Ah, morre de uma vez, filho da puta Ah, morre de uma vez, filho da puta Não precisa se gastar um prato de vida Papelzinho de raio Nossa, que morre Tá bom Tá bom, estamos conseguindo avançar Não sei se tem cachorro aqui atrás Não, só lá mesmo, né Ai, filho da puta Que susto, velho Olha o tiroçado Você já fugiu de onde? Tentar pegar ele pelas costas, cara do saco Conseguir, tá de boa Pelo menos o mais chato já morreu Toma aí, vai, vai tomando Essa tonita, isso aqui é boa, viu Eu não gosto de usar ela, mas é boa Eu gosto mais da espada mesmo Mais minha cara Vamos pegar um setzinho maneiro ali embaixo Se eu não me engano ele é bom contra a frenese Se eu não me engano Aí tem mais cachorro aqui também Aqui você volta no jogo também Porém não vai estar tão suave que nem tá aqui Digamos aqui, né Quero reparar minhas armas Antes de avançar mais no jogo Senão eu tô fodido Acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou avançar na floresta proibida Vou pegar o lugar secreto lá, viu Porque depois eu vou pra bruxa Acho que fica mais de boa Aí o caralho É, eles não vão correr por enquanto Aproveitar o caminho Já dá um Pro sonho do caçador aqui rápido Achei de ficar moscando lá Pô, então eu vou fazer isso Vou pra floresta proibida por enquanto Vou fazer o esquema lá Que lá é grandinho também Aí eu vou fazer isso aí Fica mais fácil pra mim também Maravilha Aí no próximo vídeo eu trago Aí eu posso ir de boa lá na bruxa E já fazer o esquema secreto lá Tá ligado Se eu for lá na bruxa agora Aí depois vou ter que voltar lá de novo Aí vai ser Nossa, muito chato Então já faço isso aqui já agora Que eu desbloqueei o mapa inteiro E depois não é parte pra lá Se floresta proibida é chata Para caralho E depois com uma tela Eu tenho que voltar Pra tu completar uma quest Também ali Antes de fazer bola Ah não, só depois Que a quest se completar Tranquilo Uh, eu não reparei minhas armas Velho Não vai adiantar nada Eu vim aqui sem reparar minhas armas Esqueci de reparar, velho Que bosta Só tempo perdido mesmo Tá bom Rapidão esse aqui A boneca tá meio triste ali Velho, meio cabeça baixa Vou ter um papo com ela aí depois Pera aí Saco, quebra muito rápido, mano Muito nada a ver Deixa eu conversar com a boneca aqui Devo ter me distraído O que você deseja? Caçadores me compreendem Ah não, não mudou nada não Opa Aí vamos lá pra florestinha proibida Vamos deixar o espaço esqueminha certo Eu só não sei se eu vou conseguir matar o boss, né Porque A gente aqui é grande pra caralho Mas Eu vou fazer o esqueminha aqui rapidinho Pegar o convite e tal Voltar lá pra clínica Eu já falei Lembra que eu falei pra vocês no vídeo passado Daquela mulher lá Se do caralho Vocês vão entender porquê Vamos lá Vamos usar essa daqui mesmo por enquanto Deixar a Hakui pra usar no chefe Ou Passar ao contrário Não sei, velho Usar essa Hakui e deixar a coisa pra usar no chefe Se caso for chegar lá, né Oh, falou pra vocês aí, velho Ah, não pegou ele, mano Cheguei a pegar ele Opa Ah, pegou o outro aí Aqui nessa floresta proibida tem que tomar muito cuidado Nossa, é ridiculamente chata essa floresta aqui Toma aí, ó Bicho chato do caralho Ah, graça de sangue Aqui é chato Toma cuidado que esses caras da Ficam jogando urna de óleo Se você cair no fogo Você perde uma vida do caralho, velho Olha, sacaram o óleo no próprio parceiro Maravilha Olha Toma, toma, toma 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 aí, filha da puta Fazer urna de óleo Elas é boa, velho Se você souber jogar com ela E usar alguma catanha de fogo, ó Nossa, ela dobra o dano que você dá no inimigo, velho Alguma runa de fogo, tá ligado? Alguma coisa assim Nossa, é boa, velho Ah, filha da puta Tá bom, não tem porra nenhuma aqui mesmo Bom, aqui é uma armadilha Essa bosta aqui Eu não vou por aqui, não Vou fazer o caminho que eu... Ah, é mesmo Também nem posso por ali Que eu tenho que Fazer a coisa Entrar no lugar lá pra vocês verem Nossa Bichão que forte Caralho, mano Nossa, tô lotado de tudo, velho Nem uso essas coisas que eu tô pegando também Só esses negócios que é bom Deixa eu desabilitar a armadilha aqui Bom O caminho é por aqui já Deixa eu pegar só esse item aqui Bichão que lotado, velho Bom, a primeira vez que você vem Vão estar todos presos Mas na segunda vez Vão estar todos soltos Essa porra aqui Aí é só pegar por aqui, ó Esse caminhozinho do caralho aqui Tão cuidado pra não cair nos buracos aí Morrer Apesar que eu não sei se aqui cair e morre, viu Essa aqui eu tô disposto a descobrir Ai, ai Tô Você ia cair já Sai, filho da puta Aqui você fica envenenado Esse laguinho do caralho Aqui nem compensa você querer lutar com esses bichos aqui, velho Procura a caverninha aqui, tá ligado Eu também tô meio perdido Ali, achei E já logo entra Não, você vai acabar morrendo com esses caras aí Que esses bichos é forte demais, velho Dá pra lutar com esses bichos aí não Você é louco Ainda mais com o bagulho de veneno Você vai batendo, batendo Sua vida só vai comendo Na hora que você vai ver Se tomou um golpinho na da vera aí Já vai pra vala Ah, e também é sempre bom andar com pouco discernimento Que evite seu personagem de receber muito frenese Quando recebe, né E tem uma manhinha na luta contra a bruxa Que eu vou mostrar quando eu for lutar com ela Que é muito maneiro, velho Aqui, a gente voltou Pro início do jogo Aí, ó Aqui é um atalho pro início do jogo Aí que a gente faz A gente vai pelo caminho oposto Aqui os inimigos já são bem fortes Já naquele filho da puta ali Toma cuidado com ele Que é duas pancadinhas E ele já mata Nossa Nossa Se ele pegar, já era Pode deixar ele nem encostar Já tem mais nada Dá uma ligadinha pra onde que a gente vai entrar Olha aí Maravilha, moleque Olha lá Clínica e o Sefco Vai dar uma ligadinha aqui Olha ali Fuma aí Fuma aí, vai Essa aqui é a Iosefco mesmo Só que ela se transformou nessa porra aí E a outra aqui Aquela que a gente tava conversando É a falsa Deixa eu usar o sangue dela aqui Aí E aqui tá o convitinho Que a gente tava querendo Vou abrir aqui Já deixar aberto Agora eu só vou mostrar pra vocês Onde tá aquela pilantra lá A impostora Se a gente traz aqueles Sobreviventes aqui Eles iam tá tudo aqui Onde tá esse coitado aqui Dá pra você ver pela mão dele ali Que ele era humano Ou sei lá também Ele transformou É tipo Eu não entendi muito bem O que ela tava querendo fazer aqui Sei lá Mas é muito brisa Aí a pilantrona vai tá aqui Só que não é muito aconselhável Lutar com ela agora Porque depois quando a lua Ficar vermelha Ela vai Você vai Tipo Ela não vai fazer mais nada Ela vai tá enfraquecida Cheiros iluminados Como você conseguiu Se infiltrar aqui Que inadequado Tinha tantas esperanças Para você Bom Chega de desculpas Importa-se De nos deixar em baixo As coisas não precisam mudar Você faz o resgate E eu A salvação Mas Se você se recusar a ele Aventa Eu sempre quis tentar Com o caçador E aí Será que eu vou Ou eu deixo quieto O foto Não Eu vou deixar quieto Porque depois Quando a lua Ficar vermelha Eu vou Eu vou vir aqui Para catar um negócio Aqui Então eu não vou fazer isso Agora não Que eu não lembro Onde tá as outras coisas Tá ligado Bom Agora eu vou voltar Para a floresta proibida Se eu conseguir Voltar por aqui Que eu não lembro Se dá Mas vamos tentar Voltar para lá E continuar a missão Mas acho que dá sim Cara É muito da hora Esse jogo Vamos ver o tamanho Da escada Agora é só para descer Olha lá Isso Isso aqui ainda é pequenininha Essa aqui é a grandona Olha lá Você é louco Cara inventado de descer Isso aqui O humano Tá fudido Boa Agora tem que só Descobrir para onde Que é o caminho Aqui Deixa eu pegar Esse item aqui Essa é aqui Eu achei aqui O bom que eu não Fiquei envenenado Ainda E aqui só dá para vir Sozinho Se tiver com ajuda Aqui vai ficar bloqueado Então é bom você vir aqui Primeiro aqui Para depois Continuar na progressão Proibida Olha Como eu não resetei O jogo Eles estão todos presos ainda Mas se eu tivesse Feito o reset Do jogo Descansar em algum lugar Ele já está ainda Tudo solto Hoje aí É dificuldar um pouco Já Mas de boa Esse cachorro Não tem tanto problema Com eles não Ah Quero deixar ele ver Vamos lá Quer morrer? Então Morre aí Vai Nossa Fiz a vida para isso Nossa Morre aí Otário Se não me engano Aqui tem alguma coisa Eita Bom Ali atrás da casa Tem um maluco chato Que eu não quero matar ele não Só para você ver ali Aquele desgraçado ali Mas eu acho Que ele vai querer Vim aqui agora Que eu acho que eu chamei ele Toma aí Vai que filho da puta Vai 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 Vixe é muito chato Véi Bom que eu cantei bastante Praço de vida Agora Nossa O que ele está fazendo Nossa Não morreu Sai daqui Caralho Nossa Morre aí Otário Ih Quase eu caí Ah Molotó Eu não vou usar aqui não Apesar que eu vou usar um aqui Véi Foda-se Pera aí Não está nem equipado aqui Nossa Deu cair na Cair no bagulho ainda Ô meu Deus Não ganhou nada Toma aí Toma aí Toma uma rodadinha aí Nossa Vai ficar Vai ficar sob risco já Porra Velho Eu não vou voltar Pro seu negociador Pra arrumar isso aqui ainda Vou abrir o atalho aqui E vou jogar com o outro Por enquanto Ganhar o cutelão aqui Véi Foda-se Vambora Vou usar o cutelão mesmo Foda-se O cutelão é monstro Rapaz O cutelão não tem essa mania Guiado de quebrar tudo Da hora Toma aí Ó Putz Tô tirando véi Tô mesmo tirando O maluco cortou meu tapa Toma aí Filho da poupa Vai conversar em cima Agora desgraçada Vai Vai Dá tiro aí Ó Que é bom passar correndo Sem Sem medo da manhã Porque aqui O cara é louco Bom É de vocês Eu não vou explorar ali Porque eu já sei o que tem ali Então Tem nada que me interessa Então Não compensa Fazer isso Ah Então Vou fazer uma pegadinha aqui Quer ver Caralho Não formou Caralho Toma aí Ó O cutelão é bom por causa disso aí Ele dá um golpe forte e rápido Mano Lembra que eu falei Que se mandasse praquela clínica O personagem que você mandou lá E é tipo Meio que morrer Aqui tem uma pegadinha pra você fazer Tipo Vai 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 Ser bom pro seu lado Tá ligado Nossa Se eu não morrer pra esse cara aqui Morrer Filho da poupa Tem um NPC aqui Se você manda ele pra igreja Eu vou dar um spoiler Já né Ele é uma Ele é uma fé Ele é tipo Um monstro E se você bater nele Ou você mandar ele pra igreja Você vai ter que matar ele De um jeito ou de outro Que ele vai começar a matar Os sobreviventes Aí o que você pode fazer Pra ficar tranquilo Você vem aqui Deixa eu ver Onde é que ele tá Ele vai tá ali Aqui ó Droga Não me assuste desse jeito Em uma noite como essa Achei que você era um monstro Ah graças aos céus Você é bem normal Foi tu que matou essa terra horrível Ah aquele bicho me deixou tremendo Todo parado Então tu apareceu Bom Se tu é um caçador Então Sabe de algum abrigo seguro Olha lá Agora você pode Se você mandar ele pra capela Vai foder Os sobreviventes que tem lá Manda ele pra clínica A mulher resolve com você Resolve com ele lá Ah veja só Obrigado Já tava na hora de me mudar Não consigo ficar aqui fora Por conta própria Ah você me deu esperança Muito amável da tua parte É tudo que eu posso dar Pra agradecer Aí agora Aí depois Você resetar Ele vai tá lá na O corpo dele Vai tá lá na Vai tá transformado Num daqueles ETs lá Quase eu fiz Bosta moleque Aí depois Dependendo O que eu fizer aqui No próximo vídeo Eu trago Ele ou nesse aqui mesmo Se não ficar muito grande Mas acho que nesse aqui Não vai dar não Mas né Vamos ver né Esse bicho é chato pra caralho Toma 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 meu filho da puta Toma Nossa Tomei Tá bom que ele dá pra sangue Pelo menos isso Vamos acionar o atalho aqui Agora essa floresta é chata Cheguei na parte chata do jogo Beleza Aqui a gente já tá na fogueira ali Vamos bater um papo com esse cara aqui Ah Uma cara nova na área E um caçador bem sucedido Pelo que parece Eu sou o Volter Mestre Da Liga Os membros da Liga Limpam as ruas De toda a sujeira Que ficou por aí Durante a caçada Como todo caçador decente Tem que fazer Sabe Você já não viu demais Dessas feras miseráveis Lesmas esquisitas E doutores malucos Condene os demônios à morte Com a ajuda dos seus colegas Da Liga Que tal Por que não entrar para a Liga É que eu posso entrar Isso Como um bom caçador Deve As noites enchem Com a pensimisca Deixa eu cortar tudo aqui Beleza Deixa eu ver se não mudou meus atributos Não Mudou não Bom Aí eu tenho que trocar Aquela runa A última lá Para apanhar a runa da Liga Aí é matar chefe Mata chefe Com os amigos Eu ganhei assim Com esse negócio aí Estourar Aí ele vai Vai ter É tipo uma questline dele É meio chatinha Essa questline dele Pois o espírito invade você Você tem que matar ele Nossa É uma bosta Ah Toma no fundo Tinha que ser mordida Essa cobra É o filho da puta Aqui eu tomar cuidado Acho que eu não vou matar todo mundo Não Se é louco Matar todo mundo aqui Eu tô fodido Bom No putelo aqui Ele é bem rápido Isso que eu gosto Por isso que eu gosto do putelo Lógico Ele é mais rápido Que a minha outra Olha lá A Hakui Vai quebra o gai Cortar um caminho aqui Porque aqui na Fica Falou Essa aqui Tem uns par de itens Mas Eu não tenho muito interesse Nesses itens não Tudo porcaria Tomar um cuidado Com aquela porra ali Que vai cair dali Aquela bosta ali Cai aí Vai quebra da puta Até que ela cobrou Mas eu não tô nem aí Pra ela Tomara que eu consiga pular Não fudeu Maravilha moleque Aqui tem um 7 também Essa aqui é boa Contra a Frenese Que é ótima Contra a Frenese Pra falar a verdade E eu não tenho como eu subir Vou ter que cair aqui mesmo Bom Aqui eu não vou matar muito não Porque aqui não vai compensar Eu fazer isso Esse rolê todo Eu vou só abrir um atalho ali Eu acho que é o atalho Se não for também eu tô vazando Bom Acho que vai dar tempo De eu matar o boss Ah não Não vou vir aqui não Aqui não tem nada de interessante Beleza Ah não é pra cá Ih mano Esse bicho é chato demais Dá bem que eu não tomei tanto dano dele Ô inferno viu Bom Bom Que isso não Só preciso fazer isso aqui mesmo Eu não vou nem subir lá Acho que eu vou morrer pros boss Nada não Deixa eu cortar aqui Que eu não quero dar conta desse porcão aí não Ô caralho viu Deixa eu abrir o negócio ali em cima Com isso aqui eu vou matar rápido Matalho rápido não nascer com aquelas cobrinhas Sempre nas cobrinhas que eu acabei de ficar Maravilha Tá tudo conforme É agora a gente vai ver se tá tudo nos conforme mesmo Aqui vamos ver o que eu vou fazer aqui Pera aí Vamos ver Essa aqui não adianta usar Bom vou usar uma cinza dessas aqui Eu não sei se ponto frago deles é fogo Vou usar a pílula minha aqui já É maravilha Vamos ver o que eu vou fazer aqui agora Nossa Eu vou matar o que é ataque de longa distância Nossa Daqui a pouco começa a complicar Bom já começou a complicar agora Mas tá rápido O que eu vou matar já foi Boa Nossa Tomei Foda aí Vocês começam a pelar Essa porra de cobra Nossa Nossa Apanhou Nossa Apanhou Ai 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 Posso usar mais uma dela Ai Os bagulhos Rápido Rápido Ae Toma Esse negócio é bom Que segura Tá ligado Nossa Uff Os dois ficam muito juntos Tem que segurar Tem que segurar Tipo assim Pra você poder bater Esses caras Que eles vão usar Lento Nossa Tomei as duas Hum Quero pegar o outro Caralho Vamos bater um pouquinho Nesse aqui Também Nossa Tomei Uff Saffa Que cagada Mano Ah Velho Nossa Mano Mano Do céu Com 12 vidas Só Nossa Mata Rápido Olha Que diabo Velho Você está ladrão Demais Morre logo Vai Mano Ah Fudeu Agora Tomei Ainda É Louco Tá louco Isso aqui Mano Pode Você deixar Um só Isso Olha Que ele Começa A invocar Essas Pobras Aí Morra Filho Da Futa Tá Ainda Veio O cara Coisando Muito Na última Hora Boa Conseguimos Fazer Tudo Que eu Queria Pelo Menos Agora Vamos Chegar Ali Na Na Frente Aí Eu já volto Para o sonho Do caçador Toma cuidado Que tem uma filha Da puta Por aqui Pegando Para pegar Eu sei De surpresa É safada Galera Essa porra Causa um Prêmio Do caralho Queima aí Filho Da puta Beleza Aqui é onde Eu queria chegar Bom Tá tudo indo Conforme Cheguei a morrer Mas tá de boa Gastar Tudo Dinheiro Aqui Eita Não dá Para Opar Mesmo Vamos Comprar Coisa Aqui Beleza Agora Vou Gastar Um Pouco De Descernimento Sempre É bom Dar Com Um Pouco A Não Se for Chamar Alguém No meu caso Já gastei Tudo Já Mas não Tem aquele Conhecimento De louco Lá Ele serve Para isso Aí Cadê a boneca Canais Arcos De sangue Beleza Não Não Vou fazer Um negócio Aqui Mas vou Deixar Em Aberto Aqui Eu Não Vou Deixar Catedral Vou Deixar Aqui Para Poder Fazer Depois Não Vou Acabar Esquecendo Aí Talvez Depois Que Chegar No Final Eu Posso Resolver Refazer De novo Sei Lá Depois Depois Resolvo Mas Vamos Deixar Pronta Já Quero Fazer Isso Aí Depois Aproveitar Que eu acho Que ainda Tem Tempo Ainda Para Fazer Aí Assim Que eu Terminar Esse Aqui Eu Pretendo Trazer O Dark Souls Que eu Comecei Mas Não Terminei Ainda Mas Aqueles Que Tá Lá Vou Apagar Vou Apagar Para Começar Tudo Do zero De novo Tudo Zero Não Tipo Novo Jogo Plus Só Que Recomeçar De novo Vamos Adentrar Ué Amaldiçoe Os demônios Com gosto Amaldiçoe Seus filhos E os filhos De seus filhos Para todo O sempre Bom Aqui É Para A gente Entrar Na DLC Já Resolvi Entrar Logo Para Poder Deixar A Lapidilha Aberta Ali Agora Se Eu For Fazer Resolvi Fazer Trazer De novo Canal Eu Não Preciso Fazer Tudo Voltar Na Ali Para Pegar Para Poder Pegar Eu Bom Vou Voltar Por Aqui Galera Vou Voltar Para O Caçador E No Próximo Vídeo Vou Lá Tem Que Matar A Bruxa E Fazer Esqueminha Lá Do Convite É Isso Então Galera Se